E aí, meus queridos? Já estou aqui com o meu cafezinho pra falar sobre conciliar MPU com Polícia Federal. Vale a pena? Vamos trazer aqui os principais pontos pra vocês. Lembrando que no meu Instagram eu tenho postado análises bem legais lá de tabelas com disciplinas a você priorizar pra MPU, pra polícia, concursos e tribunais em geral. Então já segue lá meu Instagram porque tem muita informação importante lá, arroba-baia-mateus-santos. Mas a pergunta é, me fizeram, Matheus, eu já estudo pra Polícia Federal. Vale a pena migrar meu estudo pro MPU? Ou vale a pena tentar conciliar o estudo com o MPU? Gente, primeiro fazendo uma análise sobre a Polícia Federal, tá? A Polícia Federal, principalmente o cargo de agente ali, ele vem muito forte em informática, contabilidade em português. Essas três disciplinas correspondem a 84 pontos de 120. A pessoa pode mudar pro próximo concurso? Não sei te dizer. Nesse momento eu acredito que vai se manter firme isso daí, apesar do perfil do governo gostar de mudar um pouco a estrutura das provas, visto aí, por exemplo, o que aconteceu no CNU com o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, que veio totalmente diferente das últimas provas. Mas enfim, isso daí a gente não tem como ficar nesse achismo. É o que nós temos hoje. Quando a gente fala do concurso do MPU também, que é uma das promessas aí, o edital podendo ser publicado a qualquer momento, inclusive a hora que você ver esse vídeo, pode ser que o edital já tenha saído, inclusive, tá? Mas o MPU, ele também é um concurso atrativo em função de ter muitas vagas, muitos cargos vagos, e ser um concurso que nomeia muita gente, por ser um concurso federal. Nós temos lista nacional e nós temos lista regional, podendo você ser nomeado em qualquer uma delas, tá? Qualquer uma delas. E aí, pessoal, se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz uma live com o professor Ari falando sobre MPU, vou deixar o link aí, que eu falo tudo com ele sobre MPU, remuneração, lotação, informações importantes para você que quer conhecer um pouco mais sobre a estrutura do MPU. Fazendo uma análise sobre as disciplinas do MPU, nós temos a área de técnico, analista e policial do MPU. Se você está falando de técnico, técnico é uma disciplina, desculpa, é um cargo que se aproxima muito mais do técnico dos tribunais. Matérias como português, acessibilidade, ética, direito constitucional, direito administrativo, administração geral e pública, AFU, gestão de pessoas. Então são essas matérias, esse conjunto de disciplinas que caem para o técnico do MPU. Pode vir uma mudança ou outra ali. Que é muito próximo do que acontece nos tribunais. Por exemplo, TRT vem isso aí, mais o direito do trabalho. Ah, TJs vem isso aí, mais o processual civil, processual penal. TRF vem mais o processual civil, processual penal. TRF vem mais o direito eleitoral. Então você vai ver que essas disciplinas, esse eixo de conteúdo técnico do MPU, não tem muita relação com o cargo de agente de Polícia Federal, gente, por exemplo. Muito menos com o cargo de PRF. Então é muito perigoso esse movimento de vou conciliar técnico do MPU com policial federal, porque as matérias não se conversam entre si. Aí você fala assim, pô, Matheus, mas eu tenho muito tempo para estudar. Por exemplo, eu passo o dia todo livre. Cara, para você que tem tempo e você consegue gerenciar isso muito bem, apesar de que eu acho muito mais eficaz o cara estudar 3 a 4 horas no máximo por dia e conseguir manter uma atividade física, conseguir manter regular o seu estudo, ter disciplina, pode ser que você possa conseguir. Tem muita gente que aí é maluca, vai e tenta, faz dois concursos aí e dá certo. Mas também tem muita gente que nessa onda de tentar abraçar tudo, atirar para tudo que é lado, acaba se complicando. Acaba tendo uma preparação ruim para um e uma preparação ruim para o outro e acaba atrapalhando todo o seu processo de estudo. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente fala do cargo de policial institucional do MPU, a galera olha assim, policial, policial federal, policial do MPU, pô, tudo a ver, vai lá. Cara, não é bem assim também. O cargo de policial institucional não cai em contabilidade, não cai essa informática da PF. O cargo de policial institucional é focado em matérias que dizem respeito à natureza do cargo de policial institucional. O policial institucional não é uma polícia judiciária como é o caso da Polícia Federal, que é uma polícia que trabalha com investigação, uma polícia que trabalha com operações ali, fronteiras, aeroporto e tal, esse tipo de situação. A polícia institucional é muito mais focada na segurança dos dignitários, das autoridades dentro do tribunal, dentro do caso das procuradorias do MPU. Vai ser aquela pessoa que vai estar junto do procurador, vai estar lá nas sessões, vai estar ali resguardando o prédio, as estruturas do MPU. Então, é bem diferente. Então, isso influencia, inclusive, nas disciplinas. No MPU, na polícia, no MPU, você vai ter matérias como inteligência policial, segurança dignitária, gerenciamento de risco, gestão de crises. São essas matérias, esses conteúdos. O que se aproxima, talvez, ali? Uma legislação penal especial, que cai para as polícias também, as polícias judiciais. Direitos humanos, alguma coisa ali, talvez, penal. Então, assim, são poucas matérias. E essas matérias, observa que elas não têm tanto peso, por exemplo, do edital da Polícia Federal. São disciplinas que têm três questões, duas, quatro. Pode vir uma mudança no próximo edital? Pode. Mas tem um pouco de relação aqui. Então, o meu recado para você, o meu conselho para você que está pensando em conciliar, seja a polícia, seja técnico, seja agente, analise criteriosamente cada uma das disciplinas. Faz um mapa dessas matérias, eu já fiz isso lá no meu Instagram, tem um post com tabelas dessas matérias e tal, com análise de incidência, inclusive, isso pode te ajudar. Analisa direitinho como que você está em relação a essas matérias. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que já fechou o edital da Polícia Federal, se você está muito bem em contabilidade, informática, português, você está só revisando, pega duas horas do dia, revisa, duas horas e meia, revisa, está tranquilo, está mantendo firme, tudo. Por que não? Ah, Matheus, eu vou lá tentar, já estou bem aqui na PF, vou começar a estudar essas matérias aí, esses conteúdos. Talvez para você possa valer a pena. E aí você vai acompanhando os movimentos do concurso. Autorizou a Polícia Federal, cara, saiu a autorização da PF, em três meses tem prova. Desculpe, em três meses tem edital, no máximo, e depois em três meses prova. Isso considerando o tempo prolongado, porque no último concurso a PF autorizou, um mês depois saiu o edital e dois meses depois era prova. Foi muito rápido no último concurso. Foi pedido aquele adiantamento, que é a redução do prazo entre autorização edital, edital e prova. Então, gente, cuidado com esses movimentos. São perigosos. É uma questão muito pessoal de cada... Eu, Matheus, prefiro focar em determinada carreira. Eu estou estudando para tribunal, estou estudando para tribunal. Ah, Matheus, mas saiu o edital assim, muita oportunidade, boas vagas, não sei o quê. Tu fica assim, não, cara, não sei não, acho que não vai rolar não. Então, dentro dessa perspectiva, tome cuidado, é o meu recado para você. Eu sei que são muitas oportunidades que vão ter para 2025 e você precisa fazer naquilo que você quer amanhã para a sua vida. Porque se você vibrar, pô, Matheus, eu quero ser policial federal, e aí você começa a estudar para o MPU, achando que é uma oportunidade muito boa para você que está estudando para o PF, você pode se frustrar depois e perder uma oportunidade massa que é o concurso da PF. Nós estamos falando de dois concursos que são reais, o MPU sai agora, o PF sai 2025. Então, você tem que analisar bem isso, tá bom, gente? Eu, particularmente, sou o cara que gosta de estar focado na carreira. Eu estudo para uma carreira e, cara, depois que eu resolver minha vida nessa carreira, aí, assim, eu vou mudar, vou focar em outra carreira ali porque eu gosto de ter aquela sensação de que eu estou estudando para algo que realmente eu vou ter as condições de brigar por vaga, de escutar por vaga e que eu vou manter motivado também estudando. Porque também não adianta nada, né? Às vezes você quer muito alguma coisa, mas você não está motivado para aquilo. Talvez isso você não vai conseguir se cobrar tanto para se dedicar a esse projeto. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, você pode analisar bem e tomar uma decisão daquilo que você quer para a sua vida. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Para quem quer Ministério Público da União, a gente está lançando agora o Projeto Básico Bem Feito, uma parceria minha com o professor Ari, que é professor de redação português, o cara é servidor do MPU, um cara fera, aprovado em vários tribunais, inclusive em primeiro lugar. E eu também, servidor público, já aprovado em Ministério Público, aprovado em TRTs, em vários tribunais para te ajudar. E nós vamos fazer um projeto, nós já estamos lançando esse projeto, que é específico para técnico do MPU, tem um específico para policial e para analista. Então, eu vou deixar o link aqui para o grupo VIP, que é o grupo só para quem quer receber o link da oferta desse projeto que a gente vai lançar. E também vou deixar um grupo, que é um grupo de estudos, que é para quem quer receber dicas, orientações sobre o MPU. Então, eu vou deixar a lista de espera, que é só para quem quer fazer parte desse projeto, projeto no precinho bacana para quem é concurseiro, a gente quer realmente democratizar o estudo para esse concurso. E lá vai ter direcionamento, PDF de análise, de mapa de incidência, conteúdo em vídeo, PDF, tudo o que você precisa ali para estudar direto ao ponto, fazendo o básico bem feito, feijão com arroz bem feito para você brigar pela sua vaga no MPU. Tá bom, gente? Tamo junto. Espero que você consiga tomar a melhor decisão para passar na sua prova, no seu concurso. Sabe que você é capaz, que só depende de você, estudar, se dedicar, ter disciplina. E é isso. Bora vencer. Valeu!